Olá gente, após 40 anos, quase 40 anos, o SBT terá sua primeira protagonista negra de todas as novelas. Desde Destino, novela que inaugurou o setor de teletramaturgia do SBT lá no início dos anos de 1980, e que em... foi no início de 82, gente, e que em 2022, que o SBT terá 40 anos, nunca se viu na história da emissora um protagonismo negro, com efeito, ao menos, não em produções apresentadas de maneira inédita pela emissora. Chica da Silva, de Valza e Carrasco, foi o weper do SBT em 2005, 2004 para 2005, mas seu canal de origem foi a Rede Manchete, embora essa novela tinha de ter sido exibida pelo SBT, porque o Valcílio tinha contrato com o SBT, só que ele escreveu Chica da Silva com o Pissodomo de Aldo Morangel. É uma história para a gente relembrar o outro momento. No campo de teletramaturgia, Globo, SBT e Recó TV são emissoras brasileiras que produzem o formato da telenovela. Todavia a Rede de Cici, até aqui, é a única que não teve a representatividade negra na liderança de uma produção. Com a chegada de Bete em Nova Iorque, SBT finalmente terá uma protagonista negra, ocupando o horário nobre de sua programação, algo muito bom e algo que já deveria ter tido acontecido, né, gente? Éfes Torres, mexicana de 22 anos, vive a clássica personagem da releitura modernizada do clássico colombiano Solobete Lafeia. A atriz novata também é a primeira negra a protagonizar um folhetinho na Telemundo. Você vê que mesmo sendo a gente vivendo numa época onde existe muita representatividade, muita diversidade nas novelas, ainda existem casos como no SBT, como tinha Telemundo. Telemundo, essa novela foi feita esse ano, então até esse ano a Telemundo não tinha botado uma mulher negra, uma atriz negra, para poder fazer, vamos dizer assim, encabeçar uma trama. E é algo que a gente lamenta, mas ainda bem que eles... Porque assim, gente, a gente lamenta porque a gente lamenta, pô, tem tanto tempo, né, para poder ter feito, mas o importante é que está mudando, está fazendo isso, que é o importante, né, gente? A mudança, ela sempre gera um certo tempo, mas ela tende a acontecer uma hora ou outra. Retornando ao assunto aqui, antes que eu houvesse paralelamente aqui, a atriz novata foi a primeira negra a protagonizar um folhetinho na Telemundo, emissora americana de conteúdo espanhol, produzir SBT em Nova Iorque. Falando-se do que vem por aí em termos de telematurgia, diga-se, patinho feio, o SBT poderia finalmente quebrar o atraso, estudar melhor o setor e trazer de uma vez por todo o negro no papel principal, em tempos não quais as emissoras de televisão pelo comum seguem corrigindo esses erros históricos em relação ao lugar do negro nas produções audiovisuais. Ocupando de mais espaço, cargos executivos e destaques, seria injusto dizer que o cenário do SBT atual é o ideal. Protagonismos negros nas novelas, gente. A atriz Ruth de Souza, que nos deixou nesse ano de 2019, felizmente, aos 98 anos, uma guerreira, um exemplo, foi quem puxou a fila lá em 1969, gente, 50 anos atrás. Ela viveu a tia Cloé em A Cabana do Pai Tomás. Ruth foi seguida por Thaís Araújo muitos anos depois, gente, na novela da Cor do Pecado, em 2004, além da própria Chica da Silva, vivida pela mesma atriz, em 1996. Na Globo já somam inúmeras as produções entre séries, minisséries, jornais e programas onde o negro tem o seu devido valor destacado. Na Record tivemos Escrava Mãe, em 2016, que trouxe Gabriela Morena em seu primeiro papel na TV, papel principal. Nas aberturas de Poliana, atual cartaz do horário nobre da SBT chegou a figurar com a novela com mais autores negros no elenco até o início do ano. Posteriormente, ela perdeu o posto para Verão 90 e A Dona do Pedaço. Embora tenha em seu catálogo várias tramas importantes que discutem o racismo com o carroceu através desse liro, personagem interpretado por Jean-Paul Campos, na versão mais moderninha da novela em 2012, em Chiquititas com a Pata, em Poliana, lá atrás, com a Mamãe Dórolis, de Drew Moraes, na novela O Direito de Nascer, ainda falta uma nivelização de conduta diante o assunto. E o que eu acho de tudo isso, para fechar com chave de ouro esse assunto, muito legal e importante, é que tem de ter, tem de ter pessoas de outras classes, de outros gêneros fazendo, entendeu, gente? Tem de ter as pessoas que são cheinhas, estrelando uma novela, porque tem muito preconceito. Você não vê muitos negros ricos em novela. Você não vê, é sempre a embaixa social. A gente sabe que existem muitos negros com boas condições. Você não vê negros, né, sendo protagonistas, pelo menos muitos, né? Você não vê homossexuais sendo protagonistas de novela, né? Acho que o caso mais assim mesmo é do Félix. Você não vê pessoas cheinhas, gordinhas, protagonistas de novela, nada de ser aquela magreira estilo Gisele Bitti, né? E as coisas, a gente sabe que a realidade hoje em dia mudou muito, e tem de mudar realmente, e tem de colocar essas pessoas também com papéis de protagonista, porque elas são capazes, sim, de gerar uma história muito mais interessante do que uma maragué, com uma magrela aí, nem interessada no rapaz que não quer ela, né, gente? Pelo amor de Deus.